Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estudante e estudantes, sejam bem-vindos, me falem se vocês estão me ouvindo bem e por aqui, me falem se está tudo certo com vocês, como que começou a semana, estamos todos prontos, hoje vamos falar sobre aeroporto, todas as frases, as palavras que são útiles em aeroporto e em aéreo, então não falamos em aéreo, mas vamos juntar, em aéreo, em aéreo, aliás, isso eu já vou escrever assim, em aeroporto e em aéreo. Toda vez que você tem uma palavra que começa com um vogal e a palavra anterior termina com um consoante, você considera que a consoante da palavra anterior está no começo da próxima, na verdade ela é pronunciada como se fosse a primeira letra da próxima. Me falem se está tudo certo, sejam muito bem-vindos, Sandra, Margareth, Siana, Elisabeth, Angela, Maria, Fátima, Denise, Fernanda, outra Fernanda, Tio, Claudio, benvenuti, 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 me falem se está tudo certo, gente. Sempre temos um pequeno atraso, tá? Então às vezes vocês já responderam para mim, só que eu vejo depois as respostas. Contestualizando em italiano, vou falar em italiano depois em português, depois vou escrever também. Contestualizando em italiano como percorso, hoje parliamo do momento em que chegamos em aeroporto, então identifiquemos o terminal, o gate, facemos o bilhete, facemos o check-in, espelhamos as valigias, depois trovamos o gate corretto para prender o aeroporto e entramos em aeroporto até o momento do arrivo. Então fazemos todo o percorso completo do aeroporto, antes do check-in, até o arrivo. Bemvenuti, bemvenuti. Está tudo certo então, né? Maravilha. Então, só traduzindo rapidamente, a gente vai passar por todas as etapas. A partir do momento em que chegamos no aeroporto, precisamos procurar o terminal para saber onde fazer o check-in, onde despachar as malas até a hora de pegar o avião e até a hora de chegar, então todas as conversas que temos ao longo desse percorso, e até a chegada no novo destino. Tudo bem? Tudo tranquilo, ragazzi? Eu posso prender um bicchiere d'acqua, por favor? Gentilmente. Ok, vamos lá então. Primeira coisa então, pronuncia corretta é in aeroporto, in aereo. Esiste questa piccola differenza, não é aeroporto, mas aeroporto, e a parola in sé é aereo, aereo. Quindi, grazie, aereo é avião. Quando arriviamo in aeroporto? Quindi, prima di tutto, in aeroporto. Scusi, vediamo alcune frasi per arrivare al check-in. Perché? Possiamo fare il check-in online, ovviamente, però se anche facciamo il check-in online, in ogni caso... dobbiamo, in ogni caso... spedire le valigie. Facciamo la valigia. Imaginiamo che è solamente una valigia, che è la cosa più pratica, in realtà. Benvenuti, benvenuti. Está tudo certo, né? Mi falem se o audio está normal, igual todas as outras semanas. Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou de Bergamo, ficando no norte de Milão. Quando estava no final da faculdade, peguei uma bolsa de estudo para fazer um intercâmbio no Brasil. E, a partir disso, comecei a estudar português. Então, realmente, não tem outros laços com o Brasil, além de gostar muito da cultura brasileira, da língua portuguesa. Estou aqui para te ensinar italiano e para fazer com que você tenha uma postura, um comportamento, uma atitude na Itália, na hora de falar italiano, que funcione bem. Para você se integrar com muita facilidade e curtir ao máximo seus períodos na Itália. Minha vida inteira, eu estudei psicologia. E o que eu faço aqui é justamente aplicar tudo o que eu estudei no mundo do interacionismo simbólico, da sociologia, da psicologia, do desenvolvimento e das relações humanas e interações humanas para facilitar a sua vida na hora de utilizar a língua italiana, que nada mais é que um sistema comunicativo, um dos muitos sistemas comunicativos que você vai usar interagindo com os italianos para curtir as suas temporadas na Itália. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Tipo, que maravilha! Então, quando eu vou deixar um pouco mais agora, eu vou deixar um pouco mais agora. Se você consegue... Ler... Anche se facciamo il check-in online, dobbiamo, in ogni caso, spedire la valigia e ritirare i biglietti. Quindi, scusi, che termina l'è questo? Então, primeiro vamos que peciera frase, depois vou para o português. Scusi, che termina l'è questo? Scusi, 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 che termina l'è, l'è, l'è. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando temos uma palavra que termina com consoante, a consoante vai para a próxima palavra. Que termina l'è questo? Uma dificuldade muito grande que nós temos quando estamos ouvindo um brasileiro, eu também, as primeiras vezes ouvindo brasileiros falando italiano, realmente me perdia muito, não conseguia mesmo entender. são justamente essas palavras que terminam com consoante. Se um brasileiro falar, scusi, che termina l'è questo? A frase está correta, mas a pronúncia atrapalha realmente na compreensão. Se você falar terminal no lugar de falar termina l'è, a frase não fica correta. E algumas pessoas nessa tentativa de falar l'è, acabam falando l'è, l'è, tipo termina l'è, que está completamente errado também. Então, o que precisa fazer é, para não se estressar, e falar sempre muito, muito corretamente, de uma forma extremamente compreensível para nós, e pegar a última consulência e jogar na próxima palavra. Que termina l'è questo? Tudo certo até aqui? Perfetto. Anche se facciamo il check-in online, significa, mesmo fazendo check-in online, dobbiamo, precisamos, in ogni caso, de qualquer forma, spedire la valigia, dispachar a mala. E retirare i bilhetti. Quando você dispacha a mala, é entregue para você um adesivo, que é como se fosse o ticket da mala. Aquele adesivo faz com que, se você não encontrar a sua mala, se você pedir informações sobre ela, você consiga encontrar com facilidade. É o código que corresponde àquela mala. Então, naquele adesivo consta o seu nome, o seu sobrenome, o seu avião, o ponto de partida de chegada, e também está indicado onde você vai retirar aquela mala. Algumas pessoas, no avião, se tocam que elas vão ter conexão e elas se perguntam se buscar a mala na hora da conexão ou no destino final. Não é ali o momento para fazer essa pergunta para a aeromoça, etc. O momento correto para fazer essa pergunta, se é para buscar a mala na conexão ou no destino final, é sempre no destino final, tá? Mas, enfim, só para ter garantia, é na hora de despachar a mala, que é quando eles entregam esse adesivo para você, tá? Então, tudo certo, né? Ok, estava vendo os comentários. Então, para expedir a valida, devemos saber em que terminal andar. Em alguns aeroportos tem vários terminais e você precisa conferir, isso está escrito na sua passagem, qual terminal precisa ir. Às vezes, a gente chegando no novo terminal não consegue ver as indicações, placas, o nome do terminal, então é legal fazer essa pergunta. Scusi, que terminal é esse? Devo andare ao terminal 4 4 4 Al terminal 4 Como posso fare? Devo andare al terminal 4 Como posso fare? Devo andare al terminal 4 Como posso fare? Em todos os aeroportos tem as indicações, tem as placas, mas realmente tem horas que a gente pode ficar um pouquinho perdido. Então, possíveis respostas que as pessoas vão dar para você. Deve attraversar esse terminal. Al terminal 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 18 é um problema passar por eles, fazer uma conexão, é uma coisa rápida outros aeroportos são imensos eu lembro, por exemplo, no aeroporto de Atlanta, que estava previsto a gente precisou pegar um trem pra ir de um avião pro outro nos Estados Unidos, estou falando mas também, por exemplo, em Madrid, muitos voos que saem do Brasil chegam em Madrid, indo pra Europa, pra você que não sabe eu tô tratando esse assunto, porque agora na sexta-feira eu vou embarcar então, em breve, na próxima live, estaremos em Lugano em breve você vai ver mais no dia-a-dia, a realidade lá na Europa, primeiro em Lugano depois em várias cidades italianas então eu vou mostrar para vocês no Instagram essa dinâmica do dia-a-dia, mas o meu ponto era, chegando, por exemplo, no aeroporto de Madrid, é legal e não é por acaso que eu coloquei o Terminal 4 é legal ter uma ideia do tamanho e de quanto tempo vai levar para ir de um ponto para o outro, em todos os aeroportos está indicado quanto tempo você leva mas saber disso antes é bom, eu sempre gosto de ter pelo menos duas horas de tempo para fazer uma conexão, pelo menos, porque às vezes, como estava comentando em Atlanta, a gente levou mais de uma hora para ir de um avião pro outro, uma hora e meia, em Madrid também, já aconteceu uns 45 minutos, 50 minutos legal, né, ter o tempo de chegar, escovar o dente, se situar um momento ter o tempo de pensar um pouco, de pedir informações se precisar fazer todo o percurso com calma e chegar com um pouquinho de antecedência no próximo avião é, perfeito, vocês estão colocando que Malpensa também não é pequeno Roma Roma é grande, Malpensa então, é positivo haver o tempo eu, por exemplo, tive alunos que fizeram escala em não é escala, né fizeram conexão em é que escalo em português é conexão parece escala em Roma indo para Milão então, o voo era na época São Paulo Roma Roma Milão e perderam perderam o segundo voo porque realmente não deu tempo em Roma de fazer todo o percurso por ser um aeroporto grande não foi tão fácil se encontrar todas as informações então legal ter bastante tempo de conexão ok sim, sicuramente fare um viagem para todo o aeroporto esato escala de longe então que terminal é esse? devo andare ao terminal 4 como posso fazer? licença que terminal é esse? eu preciso ir até o terminal 4 por exemplo como posso fazer? deve atravessar esse terminal alla fine c'ha uma escala mobile e deve salire fino ao terminal 4 ci mette 20 minutos você precisa atravessar esse terminal inteiro no final vai ter uma escada uma escada rolante e você precisa subir até o terminal 4 vai levar 20 minutos às vezes demora uma hora e meia tá? do lugar podem ser 20 minutos de trajeto pode ser muito mais que isso tudo que é até aqui quindi prima situazione domandare dove se trova o terminal e aí você vai chegar na área de check-in siete aperti per o volo delle 14 e 30 devo consegnare la valigia e ho già fatto il check-in online para quem nunca pegou avião por favor coloque as perguntas se você quiser não vou compartilhar na tela o seu nome pode colocar a pergunta assim aquela pergunta que você tem vergonha de fazer aquela coisa que você não quer perguntar para ninguém coloque no chat porque assim eu aproveito para tirar todas as possíveis dúvidas e eu lembro que a primeira vez estava com algumas amigas que pela primeira vez pegaram um avião eu não tive essa sensação primeira vez que peguei um avião estava muito tranquila muito feliz mas eu percebi que a primeira vez que algumas pessoas pegam um avião ficam muito confusas ficam muito perdidas por isso toda vez fica perdido tá então tem pessoas que ficam confusas todas as vezes eu me sinto muito à vontade em avião em aeroporto é avião me sinto muito bem mas algumas pessoas podem chegando num aeroporto tendo muitas pessoas muito movimento podem ficar confusas por isso eu acho legal se preparar um pouco antes conhecer bem o aeroporto conferir as informações fazer o tour virtual ver um pouquinho como é feito quantos terminais tem qual que é a planta olhando de cima uma coisa que procurando no google se encontra com muita facilidade também ver quais são os serviços em cada aeroporto no seu aeroporto de saída de conexão e de chegada em alguns aeroportos tem museus tem duchas tem áreas para andar de bicicleta e movimentar o corpo um monte de atividades então é legal conhecer antes simplesmente para se situar o resumo no aeroporto é chegar pelo menos com três horas de antecedência ou até mais quem viaja olha eu conheço muitas pessoas que viajam realmente muito assim de pegar avião realmente duas, três vezes por semana há muitos anos quem viaja muito eu até hoje não conheci uma pessoa que viaja muito e que chega de última hora no aeroporto conheço pessoas que chegam de última hora no aeroporto mas são pessoas que não tem o hábito de viajar tanto assim e gostam da adrenalina do último momento e acabam arriscando perder o avião e às vezes acabam perdendo o avião mas quem conhece costuma chegar com muita antecedência mesmo porque sabe que tem coisas de última hora que é difícil prever às vezes tem muita fila às vezes na hora de conferir a bagagem eles estão conferindo pra muita gente mesmo discutindo com algumas pessoas então demoram pra conferir a sua mala ou às vezes teve uma pequena mudança de gate de última hora e de portão desculpa de última hora então legal chegar com bastante antecedência e comigo por exemplo já aconteceu isso cheguei com muita antecedência estava super tranquila estava ali na frente do meu portão esperando não tinha nada pra fazer eu lembro que eu fui pro banheiro só pra colocar um creme hidratante no rosto pra me arrumar um pouco só pra começar o voo mais tranquila só que enquanto eu estava no banheiro fazendo isso mudaram o portão ou seja era o terminal que estava previsto o terminal não muda mas mudaram o portão então acabei chegando super atrasada na hora de embarcar perfeito ci são pessoas que dizem não sou mais está só um aéreo arrivo sempre muito em antigo perfeito ótimo ok a Lúcia perguntou sobre o banheiro perfeito já vou colocar vamos só terminar essa parte do check-in porque você assim essa é outra dica você vai pro banheiro quando chegar no avião tá antes não você vai pro banheiro na sua casa e quando estiver na frente do seu avião você está olhando pra ele tá ótimo esse é o avião onde eu vou entrar ainda não posso entrar então agora eu vou para o banheiro nesse meio tempo não é hora de fazer o check-in de despachar a mala e todo o resto nem me fala de mudança de portão porque já aconteceu comigo pois é é a lógica de qualquer aeroporto é simplesmente vou tirar o simplesmente mas é você saber por qual terminal você vai sair e qual portão o portão só é falado no aeroporto mesmo o terminal não está indicado já na sua passagem na hora de comprar a passagem então chegando no aeroporto muitas vezes você já precisa falar para o motorista do táxi para a pessoa que está dando uma carona para você ou para o Uber que está te levando você já precisa saber em qual terminal você está indo porque as paradas muitas vezes são diferentes de um terminal para o outro e aí chegando no terminal tem umas televisões gigantes onde estão indicados todos os aviões que estão chegando e que estão saindo então estão indicados todos os voos de chegada e de partida de saída e precisa conferir se o seu já está constando se não estiver constando ainda precisa procurar a área da sua companhia de avião porque às vezes está com muita antecedência então ele ainda não está na televisão e está tudo bem não é um problema nesse caso só precisa procurar a sua companhia de avião então essa pergunta eu vou colocar aqui onde são os portéis da TAP para 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 o check-in então primeira pergunta dove devo andare que é preciso ir ao terminal 4 como posso fazer que é preciso ir para o terminal 4 como posso fazer segunda pergunta você já está no terminal e aí o nome da sua companhia de avião dove são os portéis da TAP para fazer o check-in que seria onde fica a área onde é feito o check-in da minha companhia de avião nesse caso por exemplo TAP no meu caso viajar com TAP pegar a bagagem após a chegada isso no final vamos ver também a hora de retirar a mala mas isso é lá no final Tatiana falou conexão em Guarulhos por exemplo sempre mudam o portão aconteceu em Guarulhos mesmo nossa foi muito engraçado porque eu estava com muita antecedência mas muita mesmo então não tinha nada para fazer eu estava ali tipo o que eu vou fazer não sei passar um creme hidratante agora para não fazer isso no meio das pessoas e bagunçar tudo eu estava na frente de um espelho no banheiro e chegou uma hora que comecei a ouvir Julia Nardini Julia Nardini Julia Nardini eu acho que sou eu o que está acontecendo que é isso aí já tinha embarcado todo mundo não tinha visto enfim me atrapalhei bom se você acompanha essas lives há um tempo sabe que eu me atrapalho com uma certa facilidade com essas coisas corriqueiras então é normal aí ficou aprendizado é bom ficar até de última hora na frente do seu portão mas eu já vou chegar no portão primeiro onde são os portões da TAP você precisa colocar na verdade o nome da companhia de avião que você vai usar para fazer o check-in que seria onde fica a área de check-in da minha companhia de avião e chegando lá e aí provavelmente eles vão falar alguma coisa muito parecida com isso deve atravessar deve andar drito vamos colocar deve andar drito tornare indietro sulla sinistra sulla destra que mais que eles podem falar para você só isso deve andar drito você precisa ir retto ou desculpe tornare indietro voltar para trás ou podem falar para você é na esquerda ou na direita sulla sinistra sulla destra nossa você me lembrou uma coisa Cris não sei o que que era das hospedarias se me explica melhor mas ele ainda se me lembrou uma coisa que aconteceu em Milão que eu fiquei preocupada com eles mas acabou dando tudo certo vou contar em italiano e aí eu vou para o português porque agora pensando bem eu deveria ter comentado isso bem no começo muitas cidades tem vários aeroportos certo então você vai sair de Guaru desculpe de São Paulo precisa conferir se vai ser São Paulo o que Congonhas Guarulhos né na Itália é a mesma coisa algumas cidades tem vários aeroportos por exemplo Milão tem Milano Linate Milano Malpensa Milano Oriol Serio que na verdade Oriol Serio fica em Bergamo que é a minha cidade então é inclusive uma outra cidade que nem Guarulhos São Paulo na verdade é uma outra cidade eu que aconteceu eu estava em Malpensa eu vou contar em italiano arrivano duas pessoas tipo de 70 anos que começam a dizer que estranho porque o nosso voo não resulta na televisão é estranho porque in teoria o nosso voo parte alle 21 e compaiono já i voli delle 21 então deve comparir anche o nosso porque não cê o nosso voo e começam a fazer domande a chiedere informazioni a tante persone a parlare con le hostess a chiedere aiuto e a un certo punto uma pessoa geniale diz signora mi mostri o biglietto la signora mostra o biglietto e l'altro diz ma signora ma guardi que o seu voo parte da Milano Linate lei si trova a Milano Malpensa e la signora é un outro aeroporto ah ho capito adesso vabbè va bene e é partita per un altro aeroporto e alla fine in realtà mi ha fatto vedere che per i treni che erano previsti probabilmente avrebbe preso in tempo il suo volo però é un problema quindi la prima cosa é controllare bene quale é il tuo aeroporto perché ci sono tanti aeroporti in alcune città ci sono tanti aeroporti então teve essa cena muito assustadora na hora mas depois acho que acabou dando tudo certo esse casal tinha mais ou menos 70 anos eu falo assim sobre o fato que eles tinham 70 anos porque tivesse sido aquele jovem com uma mochila nas costas de 20 anos já imagino ele correndo igual um doido pelo aeroporto pra consertar a coisa mas no caso deles eu pensei caramba isso vai ser meio tenso eles conferiram várias vezes as televisões onde estavam indicados os voos e chegou uma hora que eles começaram a falar tá estranho porque o nosso voo sai às 9 horas às 21 horas e estão aparecendo já os voos desse horário o nosso não tá aparecendo ainda e eles ficavam fazendo perguntas para todo mundo mas aeromoças e todo mundo mas não conseguiam entender até que alguém inteligente falou pode me mostrar sua passagem e a mulher mostrou a passagem e ele falou minha senhora seu voo não sai desse aeroporto sai de outro aeroporto que chama Milano Linate você está em Milano Malpensa então é outro aeroporto e assim de Malpensa para Linate dá tipo uma hora de de ônibus ou de trem não é muito próximo Júlia a imagem da live está embaçada estou conferindo as configurações do YouTube mas continua embaçado outras pessoas falando aqui está normal mas precisa colocar 720 nas configurações ó estão técnicos ah tá a Cristina estava falando hospedeiras seria as aeromoças né sim vamos falar sobre elas também em italiano a gente fala os dessa não sabia que em Portugal é hospedeiras então estamos chegando na hora do check-in você está comigo até agora né então na sua casa o que você fez você comprou a passagem você fez o check-in você salvou no seu celular a sua passagem você imprimiu por segurança por garantia que mal não vai fazer não que seja obrigatório mas né mal não faz você conferiu como é feito o aeroporto o aeroporto de saída o aeroporto de conexão sobretudo é o mais importante o aeroporto de chegada se você for uma pessoa completamente doida igual eu mas assim aí é um nível de loucura muito avançado que é o que eu tenho você já conferiu também como é o avião eu gosto muito de fazer isso quando a gente compra a passagem sempre está indicado qual é o modelo do avião que a gente irá usar para viajar sempre está indicado Airbus não sei o que sempre tem um código um nome específico do modelo de avião eu não sei por que eu sempre tive essa coisa eu gosto de ver como é feito exatamente o avião quero ver quantas fileiras tem quantos passageiros onde ficam os banheiros como ele é estruturado eu gosto de ver como ele é feito e é muito fácil só procurar no Google ver o modelo e você tem uma ideia de como ele é eu acho que é por isso também que eu chego num avião muito tranquila porque eu já visualizei o percurso eu não sei ou porque eu sou doida mesmo o fato é que na hora de você fazer o check-in online você também vai reservar o seu assento sabendo como é feito o avião é muito mais fácil reservar um assento que faça sentido para você que seja confortável para você algumas pessoas gostam de sentar perto do banheiro outras pessoas gostam de sentar perto das asas porque é um ponto mais estável onde o avião não faz muito assim outras pessoas gostam de sentar logo no começo porque eu não gosto de sentar logo no começo porque é onde sei lá tem muita movimentação mas algumas pessoas gostam de sentar logo no começo porque aí chegando no aeroporto de conexão são as primeiras que vão descer teoricamente né porque às vezes dá azar se tá nas primeiras fileiras e o desembarque acaba sendo feito pela pela porteira pela porta no final do avião porque sempre tem duas mas enfim aí são opções pessoais o resumo é tem gente que gosta de ficar perto do banheiro porque se sente mais à vontade nem ir para o banheiro todas as vezes que está afim outras pessoas que gostam de ficar perto da área onde ficam as aeromoças para pedir uma comida mais uma água mais e outras pessoas que gostam de sentar bem no nível das asas porque o ponto é mais estável e e acho que é isso só ou nas primeiras fileiras torcendo para estar entre os primeiros passageiros que vão descer do avião para mim não faz muito sentido isso então vendo o modelo do avião você consegue conferir essas coisas insomma do que são os portéis para fazer o check-in devem andar drito devem tornar indietro pela sinistra ou pela destra se é aperto para o volo das 14h30 devo consegnar a valida e eu já faço o check-in online porque é sempre fazer essa pergunta que significa vocês já estão abertos para o voo das por exemplo 14h30 eu preciso despachar a mala ou ao pé da letra eu preciso entregar a mala e já fiz o check-in online por que fazer essa pergunta porque se você fizer parte desse grupo de pessoas que nem eu que chegam muito adiantadas às vezes você chega na área do check-in e eles ainda não estão abertos para o seu check-in porque o seu voo é às 9h da noite e são 6h da tarde e eles ainda não abriram isso pode acontecer e aí no caso fica ali um momento esperando normalmente quem já fez check-in online e só precisa entregar a mala nem tem tanto assim essa dificuldade mas pode acontecer então é legal perguntar isso se você não souber falar horário se vai mostrar a sua passagem se você não souber para o meu voo devo consegner para a valida ou já feito o check-in online é verdade saída de emergência tem mais espaço agora a maioria das companhias está cobrando um pouquinho mais para sentar ali para a valida para a valida não sou l'unica sveglia per dieci minuti, così, per leggere um testo, per scrivere. Dieci minuti. Collassata, completamente collassata. Situazione classica, arriva la hostess, signorina, signorina, se svegli! Porque às vezes eles têm realmente a recomendação de acordar todos os passageros na hora de comer. Porque, enfim, por uma questão de segurança, de saúde, é positivo realmente que as pessoas acordem, levantem, andem pelo avião, sobretudo quando são voos muito longos. Faz muito bem levantar, andar, movimentar um pouquinho o corpo. Então, como normalmente eu viajo sozinha e não tem uma pessoa ao meu lado que me conhece, que pode me acordar, às vezes são as aeromoças que precisam ficar ali me chacoalhando para me acordar, para eu comer alguma coisa. E eu dormo tantíssimo. aí na chegada às vezes eu ouço as pessoas falando nossa, teve bastante barulho, esse voo foi meio chato. Dê, né? Ok, d'acordo. Ok, devo consenhar a laválida e eu faço o check-in online. Feito isso, na hora de fazer o check-in, honestamente, você sabe do que você precisa para fazer para despachar a mala. E honestamente, também para fazer o check-in, você precisa do seu passaporte. Fim. É bem simples. Mas, por garantia, legal imprimir a sua passagem, né? E mostrar para eles para facilitar a vida. Nesse momento, eles vão entregar para você o seu ticket no formato clássico de avião, mesmo se você já tem o seu que se imprimiu em casa. e aquele adesivo que eu falei que corresponde à sua mala que você não pode perder, tá? Agora, em época de coronavírus, também entrega um outro papel, muitas vezes, isso depende um pouquinho dos países, que é para anotar, na verdade, alguns países já faziam isso antes, é para anotar por quais países você transitou nas duas semanas anteriores. Então, você precisa indicar ali todos os países por os quais passou nas duas semanas anteriores. Ok. Dove sono gli imbarchi? Termino check-in? Ah, sim. Devo ritirare la valigia quando faccio scalo ou alla fine del viaggio? Eu preciso retirar a mala quando fizer conexão ou no final da viagem? No final da viagem. Mas, legal conferir essa informação. Preciso retirar a mala. Devo retirar la valigia quando faccio scalo ou alla fine del viagem? feccio? Essas histórias passei por cima de outros passageiros, já acordei outros... Imagina que eu fico ali parada, esperando a pessoa. Passo por cima, passo ao lado, mas vou levantar. Não, é muito importante, de verdade. Será que eu vou conseguir mostrar para você? Vamos fazer assim, sem sobrarem uns 10 minutos no final, eu vou mostrar para você duas coisas que eu uso no avião para... Bom, enfim, se você depois quiser pesquisar, simplesmente tem meias para o avião que são pressurizadas, enfim, fazem bastante pressão nas pernas e, na minha opinião, ajudam muito. São específicas para o avião. E desde que eu uso elas, eu uso duas coisas, elas e tem uma bolinha também, mais ou menos desse tamanho, mas não é lisa, tem umas pontas de plástico bem duro, que é feita exatamente para fazer massagem no pé, para melhorar a circulação do pé. E no avião é muito recomendada. Eu uso tanto essas meias quanto a bolinha, então eu fico fazendo muita massagem no pé, com a bolinha no chão mesmo, cuidado em não perder a bolinha no meio do voo. E eu uso essas meias, coloco essas meias antes de decolar e eu tiro bem na hora de... E desde que eu faço isso, nunca mais inchou o pé. Para quem está pensando, ah, imagina, o pé inchado, que problema que é que seja. E eu vi muita gente que estava com o pé tão inchado no final do voo que não conseguiu colocar de volta os sapatos, se ter uma ideia, porque o pé não entrava mais no sapato. Então, realmente, o pé pode inchar pra caramba se não movimentar o suficiente o corpo. É importante levantar várias vezes, fazer massagem também. Vai bem, devo retirar a bolinha quando faço o escalão ou na final do viagem? Preciso retirar a mala quando fizer conexão ou no final da viagem? Percebeu que o viagem é masculino em italiano. Dove são os embarques? Onde fica a área de embarque? Ah, sim. Na hora de se despedir, sempre arrivederci. Grazie mille, arrivederci. E na hora do embarque, é a hora que você vai se despedir das pessoas que te levaram para o aeroporto, tá? As pessoas que vão te levar para o aeroporto podem ficar com você até esse momento. Aí você entra na área que é somente para passageiros. Pode parecer uma informação pequena, mas reserve aqui um tempinho pra falar tchau com calma, pra ter o tempo de se despedir sem desespero, sem ansiedade. É legal ter tempo de falar tchau. Com qualidade. Ok. Entrando na área que é somente para os passageiros, a primeira coisa que vai acontecer é que vão conferir a sua mala e a sua bagagem de mão. Isso é o meu bagagem de mão. E aqui tem o meu bagagem de mão. E aqui tem o bilhete. Aqui tem a passagem. Vado a Zurigo. Eu estou indo para... E o nome da cidade. Cuidado sempre em utilizar a, porque antes de cidade precisamos da preposição a. Vado a Zurigo. Me falaram que é engraçado que em italiano a gente fala Zurigo para dizer Zurich. E também Francoforte para falar Frankfurt. E eu costumo responder. Vocês falam Nova York para dizer New York porque a gente não pode falar Francoforte para dizer Frankfurt. E a resposta normalmente são grandes risadas. Então, se você estiver dando risada, tá tudo bem. Aceto. Aceto o retorizante. Questo é o meu bagaglio a mano. Qui c'è o bilhete. Vado a Zurigo. Às vezes, nesse momento, você vai ter uma longa fila. Então, momento de respirar fundo. Obviamente, sempre confira, tá? As regras. Não pode levar nada que, na sua bagagem de mão, nada que seja de metal e que corte. Então, uma tesourinha, sei lá, um cortador de unhas, tudo que é inflamável, sei lá, um isqueiro, qualquer líquido acima de 100 mililitros. Então, basicamente, consegue levar garrafinhas no máximo desse tamanho. E no máximo 10. E é isso. E precisa conferir também o tamanho da mala, que precisa ser uma mala que é para bagagem de mão. Porque o importante dessas malas, que precisam respeitar medidas precisas, que vão estar indicadas na sua passagem, é basicamente o fato que... Nossa, tem a Siri que está me ouvindo e me perguntando do que eu estou precisando. Não estou precisando de você, Siri. Fica calada. É que eu estou com o celular aberto porque eu deixei no Instagram uma caixinha de perguntas para você colocar as suas curiosidades sobre frases no aeroporto ou no avião. Se quiser, pode sempre colocar lá também. É importante respeitar essas medidas simplesmente porque a sua mala de mão precisa ficar em cima de você. Nell'armadietto que c'è sopra de te. Não, não, não. Não, não. No armariozinho, que fica em cima dos assentos. Então, precisa ser uma mala de uma medida específica. Enfim, basicamente uma mala pequena. E a questo punto ti chiederão de retirar gli eletronici metalli e le scarpe. Muito provavelmente eu vou pegar para você isso. Ritiri gli eletronici, i metalli e le scarpe. E metta tudo nell'apposito vassoio. Retire os eletronicos, tudo que é de metal e os sapatos, muitas vezes, pedem para retirar e metta tudo nell'apposito vassoio. Coloca tudo na bandeja para isso. É, eu sempre uso também meias. Sim, meias com certeza na hora de viajar, mas o que eu comentei são meias que são realmente para isso. Tem meias que são realmente para avião, que são muito pressurizadas. Tipo, você não conseguiria usar no dia a dia, você consegue usar ou não conseguiria usar Eu tenho medo de l'alteza. Não, não precisa ter medo de l'alteza. Alteza seria o cito. E também a altura. Alteza. Tem... C'è um meu amigo que estudiava aeronautica a liceo, a liceo aeronautico e ele disse sempre que o aeronautico é identico a uma nave. A nave se apagia... A macchina se apagia sulla terra, a nave se apagia sull'acqua e o aeronautico se apagia sull'aria. Mas o mecanismo de apagio é muito simile. Então, não é que você é em alto, você é apagado sull'aria. A área seria o ar. Navio, né? Carro apoia no chão, navio apoia na água e avião apoia no ar. Está bem apoiado. É exato, dói mesmo. Pé muito inchado, dói. Mas, raccomandazioni na aéreo? Sì, vi posso dare delle raccomandazioni per l'aéreo. Va bene. Prima de tudo, retire gli eletrónici, metalli e le scarpe. Então, normalmente, precisa desse tempo para tirar da sua mala o computador, o celular, tudo que é eletrónico, deixar numa bandeja a parte. Se tiver, sei lá, chaves, moedas, qualquer coisa de metal, normalmente, precisa retirar também, colocar na bandejinha ao lado. E os sapatos, muitas vezes, pedem para retirar e colocam na bandeja, que em italiano é vassoio. Retire gli eletrónici, metalli e le scarpe e metta tudo nell'apposito vassoio. Feito isso, o que você vai fazer? Vou tomar café, vou parar de ouvrir, vou fazer compras, vou ser feliz. Eu sugiro que você confira qual é o seu portão. Controllare il gate dopo il controllo bagagli. Confermare. É utile confermare il gate dopo il controllo bagagli, porque ele pode mudar. Confirmar il gate seria confirmar o portão. Novamente, depois do controle das bagagens, tem as televisões na sua frente que mostram todos os voos que estão saindo daquele terminal. Então, você vai conferir somente qual que é o seu portão. Portão em italiano é gate. Ao pé da letra seria la porta. Na prática, a gente usa o termo gate do inglês. É isso. Claro que nesse processo você pode ter, se você for um brasileiro que está saindo do Brasil, na hora da saída, você vai somente passar pela polícia federal mostrar o seu passaporte, é uma coisa extremamente rápida e só passa. Se estiver em algum outro aeroporto, pode ter um procedimento um pouquinho mais demorado, para quem, como eu, é um estrangeiro no Brasil, não tem o passaporte brasileiro, é legal considerar que vai ter mais uma fila, porque normalmente confere, enfim, se a pessoa que está saindo do país está numa situação regular, como justo que seja. Ok. Fato. tchau. Última coisa, época pandemia, porque às vezes você pode ter um controle a mais. Época pandemia, você pode ter o controle de teste de coronavírus ou de passaporte de vacina, dependendo do aeroporto, logo antes ou logo depois das bagagens. Então, legal imaginar que, assim, vai ter algumas filas até chegar no seu portão. E isso também é importante, eu percebi que às vezes tem essas filas imensas na hora de entregar a mala, na hora de mostrar o passaporte, às vezes tem umas filas gigantes e tem pessoas que tem um avião que vai sair daí a pouco, como às vezes deve chegar a um horário certo. Então, situação pratica, uma pessoa que há um aeroporto que parte às 21h, chega em aeroporto às 21h, vai a fazer o check-in, mas o check-in abre somente às 21h e tem uma longa fila, então, tempo de consemhar a valigia e retirar o bilhete são já às 20h e vai ao área passeggeri e c'è uma fila imensa, mas o seu aeroporto é às 21h, então, manca somente uma hora, onestamente, há pouco tempo, então, em este caso, é melhor avisar a hostess que o seu aeroporto parte fra pouco e, então, você saltar a fila, isso já vai acontecer várias vezes, porque às vezes você chega com três horas de antecedência, só que foi despachar a mala e retirar a sua passagem e não estava aberta a área de check-in, então, o seu avô saia às nove, você chegou às seis, eles abriram somente às sete horas, mas tinha muita fila, então, o tempo de despachar a mala, pegar o ticket, você já está com pouco mais de uma hora para pegar o seu avião e percebe que tem uma fila imensa para conferir as bagagens, o que se precisa fazer? avisar a aeromoça e falar, olha aqui, essa é a minha passagem, vou sair às nove horas, eu não tenho como fazer toda essa fila, e aí, normalmente, elas, quando se trata de comissários de bordo, quando se trata de funcionários do aeroporto, costumam falar, pode pular a fila, não tem problema, estou aqui para te ajudar, o único ponto onde realmente não tem como discutir é a polícia, hora da saída de um país ou entrada, aí não tenho que discutir, isso já aconteceu comigo várias vezes, porque eles são muito claros na linguagem, normalmente eles falam, mas eu não estou ofrendo um serviço para farti viagiar em modo comodo, eu faço dei controlli de sicureza, então, eu faço todo o tempo que é necessário para controlar todos os documentos, e se tu perde o aéreo, não é um problema meu, e honestamente eles têm razão, assim, a lógica é não estou aqui para oferecer para você um serviço que vai proporcionar uma viagem bacana, não, estou aqui para conferir toda a documentação de todo mundo, eu vou tomar o tempo que eu precisar para fazer isso, se você perder o seu avião, paciência, porque a prioridade é eu conferir de verdade, com calma, no meu tempo, os documentos de todo mundo, para garantir a segurança das pessoas, e não o fato de você conseguir pegar o seu avião, então, realmente, a hora da emigração e imigração é o único momento onde não tem muito como discutir sobre filas. Vai bem, fato, tchau, possamos demandar do que se trova o gate 65, onde 5 entra o portão 65, e de novo, vamos receber respostas parecidas com aquelas que a gente viu antes, deve andar drito, tornare indietro, sulla sinistra, sulla destra, precisar retto, voltar para trás, na esquerda, na direita, novamente, dependendo do aeroporto a esse percurso pode ser demorado. E a a este ponto quando cominciate a imbarcare, a que hora abrite per l'embarco, que horas, quando vocês vão começar a embarcar, a abrir para os passageiros entrarem no avião, significa, a que hora abrite per l'embarco, que horas vão abrir para o embarque? normalmente eles abrem para esses voos intercontinentais muito longos, eles abrem uma hora antes do real horário do voo, então, o seu voo sai às nove horas, a princípio, a partir das oito horas, já está aberto para entrar no avião, às vezes não, conseguem abrir somente meia hora antes, ou até menos. ok, poi preparati para caminhar fino ao gate, pode pedir também cadera de rodas se tiver dificuldades para andar, é verdade, com certeza, todos os aeroportos têm essa possibilidade. Ok, quindi, siamo di fronte ao nosso aéreo, pode parecer uma coisa boba essa, mas assim, confira se você está na frente do avião certo, você já viu online o formato do seu avião, você já viu se ele é gigante ou pequeno, você sabe qual é a companhia, e às vezes você está num portão achando que é o portão certo, mas é evidente que na sua frente tem um avião que é muito menor do que deveria ser ou é de outra companhia, então, pode parecer óbvio, mas eu vejo muita gente que está no portão mas não olha pela janela para ver que avião está na frente dela, e assim, não é uma coisa misteriosa, é mágica, não é que vai se materializar um avião do nada na frente do seu gate, tem que ter o avião certo, às vezes você chegou com muita antecedência, então ainda tem o avião anterior ao seu, e nesse caso é só pedir a informação para a aeronunça. Ok, se pedir cadeira de rodas em italiano é sedia a rotelle. pedir a cadeira de rodas e chegamos no avião. Vamos começar com tudo que precisamos pedir uma vez que estamos no avião. Posso cambiare posto? L'orário previsto para a partida é confirmado? Ah, não, desculpe, tem uma pessoa que queria ir para o banheiro. Ela pode ir para o banheiro aqui. Se está no portão certo, o avião está na sua frente, está tudo confirmado, aí eu deixo você ir para o banheiro. Dove é o banheiro mais próximo? Ongifica o banheiro mais próximo? Dove é o banheiro mais próximo? Posso cambiare posto? L'orário previsto para a partida é confirmado? Siamo in orario ou in ritardo? potrei avere un bicchiere d'acqua? A que hora é servita la colazione? A que hora é servito o pranzo? A que hora é servita a cena? dentro dentro do avião à vontade? c'è c'è significa sempre existe ou a a verbo haver o verbo muito esercito esercito sobre isso? E no instagram eu fiz uma live inteira sobre esse verbo se vocês acharem legal vou colocar na programação aqui no youtube também posso posso cambiare posto? seria eu posso trocar de assento? Normalmente a resposta é no mas por que não perguntar? às vezes l'orário previsto para a partenza é confirmado? Orário previsto para a saída está confirmado? Siamo in orário ou in ritardo? Siamo in orário ou in ritardo? Siamo in orário ou in ritardo? Estamos no orário ou atrasados? Potrei avere un bicchiere d'acqua? Eu posso ter un copo de agua? Julia mas não posso simplesmente pedir uma água? Eu queria uma água? Não posso falar simplesmente un aqua? O correto em italiano é un bicchiere d'acqua que seria um copo de água. Para quem tem essa distinção na cabeça é cantible ou incantible tudo que é incantible ou seja objetos não numeráveis como por exemplo água e tudo que é líquido em grãos por exemplo precisa a granel em geral precisa de uma quantidade então um copo um prato ok nesse caso um copo que seria que horas vocês vão servir o café da manhã que horas vocês vão servir o almoço que horas vocês vão servir o jantar normalmente as companhias de avião ao longo do avô dão para os passageiros todas as refeições segundo horário de chegada então já aconteceu comigo de pegar um voo à meia noite então eu já estava cansada só queria dormir mas basicamente logo depois da decolagem serviram o café da manhã e eu falei para os comissários de bordos tá de brincadeira né eu só quero dormir agora que café da manhã do que que se fez com a minha madrugada que eu preciso dormir agora e eles não é que no horário segundo horário de destino agora é a hora do café da manhã porque estávamos indo para a itália obviamente então cinco horas à frente quando no brasil era uma e meia da madrugada na itália era cinco e meia da manhã então estava na hora de tomar o café da manhã normalmente as companhias de avião usam essa lógica a que hora é servida a colazione que horas vocês vão servir o café da manhã a que hora é servido o pranzo a que hora é servida a cena potrei avere un outro café que que cosa c'è da bere ah sim polo pasta carne você não precisa saber tudo de comida só precisa saber essas três palavras porque 99.99% das refeições de avião tem essas três opções ou duas dessas três opções que seriam frango macarrão carne então em alguns casos entregam para você um papelzinho onde você precisa anotar o que você quer comer você pode se for vegetariano selecionar a opção de prato vegetariano ou de prato vegano ou de prato para quem tem intolerância a glúten que em italiano é chiliaco na hora de fazer o check-in na hora de reservar o seu assento e fazer o check-in online se você não entrar em nenhuma dessas categorias na hora da refeição ou eles entregam para você um papelzinho onde você precisa indicar o que quer comer ou eles vão passar em cada assento perguntando polo pasta ou carne polo pasta ou carne polo pasta ou carne que seria frango macarrão ou carne olha que engraçado isso isso em todos os aviões como eu falei eu falava inglês muito rápido só consegui entender chicken exato mas ela estava perguntando isso mas ela estava perguntando se você quer se você queria frango macarrão carne é isso ai Julia diz nunca tem peixe basicamente não se tiver peixe mas sim normalmente polo pasta carne polo pasta carne só que eles precisam repetir isso para centenas de passageiros então chega uma hora que eles não falam mais polo pasta ou carne eles falam polo pasta carne polo pasta carne mas são essas três palavras que eles dizem deixa eu ver se tem alguma dúvida verbo Julia coloque eles também qual o verbo eu comentei somente o verbo esserci vamos ver onde que estava o verbo esserci a que hora é servida a colazione ah cosa cê da bere ok aqui não fino a osinho então vou colocar aqui embaixo não está deixando de escrever pera um momento agora sim não travou de novo tá vou esperar um momentinho normalmente eles dão para você uma refeição que em italiano é um pasto mas voos longos podem ter duas refeições às vezes mais que isso então se quiser fazer essa pergunta saber quantas refeições vai ter ao longo do voo é só perguntar travou mesmo e só perguntar quantos pastos ci são em este voo quantos pastos fazemos em este voo ieri eu vi uma dona no Instagram que disseva lasagna ou vegetariano sim sim esatto pasta ou lasagna ok vamos colocar aqui o verbo esserci que é essere più ci e última pergunta quantos pastos ci sono em este voo quantos que feições tem neste voo vamos ver as outras perguntas que vocês tinham colocado para mim no avião prender um café entrar in aereo vedere la destinazione ok o destino é la destinazione vamos um pouquinho de vocabulario aqui partenze arrivi scalo destinazione ritiro bagagli uscita consegna bagagli decollare e atterrare estou pegando algumas palavras que vocês mandaram para mim pelo instagram enquanto isso partenze arrivi scalo seriam as partidas as chegadas e a conexão destinazione é o destino ritiro bagagli e uscita é retirada de bagagens e saída na hora de chegar no aeroporto estarão indicada a área de onde buscar as malas que chama área ritiro bagagli e depois dela tem a saída que é uscita consegna bagagli a gente comentou antes é a entrega das malas das malas para despachar mala para despachar decollare e aterrare é decollare e aterrizar eu falei mala para despachar bagaglio da stiva e bagagem de mão ou mala de mão é bagaglio a mano eu já vou anotar essas palavras hum boa cobertor no avião ótimo eu já vou escrever isso e eu não sei o que aconteceu ele travou de novo vamos ver se estou com um segundo arquivo abarto que eu não sei estava ok 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 então bagagem de mão bagaglio a mano e bagagem para despachar bagaglio da stiva e pode pode haver uma outra seres humanos maravilhosos que eu amo muitíssimo eu sei que as vezes vocês estão saindo de um país extremamente quente e as vezes um momento extremamente quente mas assim por favor você está aqui comigo por favor você vai lembrar que no avião está um frio do caramba porque eu vi pessoas entrando no avião de havaianas short regata eu pensando essa pessoa vai congelar e tinha pela frente um voo de 12 horas e faz muito frio no avião nossa mas por que não aumentam a temperatura do avião por uma questão de saúde a temperatura regulada para ter o menor risco possível de problemas na saúde dos passageiros então a temperatura tem que ser mantida baixa e na verdade é muito gostoso quando você está lá em cima e você vê que lá fora tem menos 30 e no avião você pensa aqui deve ter tipo 15 graus então na verdade olhando assim em perspectiva faz sentido como temperatura o ponto é faz muito frio no avião então é legal você ter uma roupa confortável eu em qualquer avião qualquer voo troco de roupas na hora de logo depois ou logo antes de entrar no avião ou logo depois de decolar normalmente depois de decolar o troco de roupa eu preciso ficar extremamente confortável e durante o voo assim eu quero criar para o meu corpo exatamente a mesma sensação que ele tem em casa então eu prefiro usar basicamente o mesmo pijama que eu usaria em casa ou alguma roupa extremamente confortável que eu também usaria em casa se eu tiver o hábito de passar um creme cheiroso perfumado hidratante de escovar o dente com uma certa pasta de dente de passar maquiagem colocar um creme hidratante no rosto qualquer hábito que eu tiver em casa eu vou manter no avião também porque aí sim o corpo entende que está num contexto seguro e conhecido então consegue descansar relaxar muito mais se dorme muito melhor e realmente acorda somente horas e horas depois então legal considerar que vai precisar de roupa quente meias normalmente eu uso uma meia de algodão normal porque se o pé transpirar eu gosto de ter algodão por cima uma meia aquela meia pressurizada que é somente para esse controle do pé mesmo e da circulação no pé e ela vai até o joelho e depois uma meia muito quente e larga a folgadinha então para mim num avião é realmente um ritual que é muito gostoso eu acabo dormindo muito bem e é engraçado porque quem já viajou comigo acabou pegando esse hábito então você vê os meus pais voando de pijama assim a gente embarca arrumadinha bonitinho embarco assim mas na hora de decolar eu vou para o banheiro colar com pijama não precisa ser um pijama assim estranho com papai noel desenhado só uma roupa muito confortável mas é um hábito que todo mundo que já viajou comigo acabou pegando e funciona muito bem e eu não entendo uma pessoa que decide viajar voar de short havaianas e regata vai congelar ou de calça jeans e cinto de couro você vai perder as pernas não vai sentir mais as suas pernas depois de duas horas sentado ou de alguma roupa muito desconfortável qual que é o sentido seu corpo precisa descansar relaxar então é legal que fique numa roupa bem confortável eu poderia ter um outro cobertor não funcionar não funcionar poderia trocáre o fone de ouvido não funciona não funciona muitas pessoas inclusive levam um pequeno cobertor é verdade eu prefiro usar o cobertor que que tem na poltrona e ter uma roupa quente confortável Júlia de pijama engraçado sim precisa ser um pijama extremamente ridículo pode ser uma roupa que se usaria não sei pra relaxar no sofá em casa bem confortável mas a questão é assim conseguir se movimentar com muita facilidade de uma forma bem confortável e eu também passo realmente um creme hidratante antes de começar o voo porque o ar é extremamente seco no avião e o fato de passar um creme hidratante faz com que na minha percepção o corpo relaxe muito mais Vabine eu acho que no avião a gente colocou tudo deixa eu ver se vocês tinham colocado alguma coisa a mais tem que preencher o cartão de declaração de valor sim não é que tem que pedir o cartão eles entregam para todo mundo e você pode indicar que não está levando nenhum valor se você não estiver levando nenhum valor assim às vezes você está levando 300 euros em espécie ou um cartão de crédito não precisa declarar isso eu vou colocar na próxima etapa porque a gente ainda precisa chegar no próximo aeroporto tá mas quanto ao dinheiro na hora de começar o voo eles pedem para você é verdade às vezes na hora de começar o voo às vezes na hora da chegada e eles pedem para você preencher os detalhes do que você está levando onde você precisa declarar que não está levando nada orgânico plantas comidas sementes tudo que é vivo não pode levar obviamente e e se tiver alguma coisa de grande valor ou uma quantidade grande de dinheiro em espécie também precisa ser declarada obviamente por uma questão de evitar a evasão fiscal e que mais e também precisa declarar que não está levando na bagagem de mão nenhum produto perigoso então tesoura cortador de unhas isqueiro facas parece brincadeira mas eu tenho uma aluna vou contar em italiano uma minha studentessa era a Firenze e a comprato como regalo para seu papá um enorme coltello um coltello proprio grande tudo lavorado uma coisa artigianale fatta muito bem e na sua testa era semplicemente um regalo especial feito da um artigiano italiano mas inserisce na borsa e quando parte para prender o controle e diz senhorina não pode transportar armas não é permissado fazer esta coisa so que não teve mais consequências mas foi arriscado porque não passou isso pela cabeça dela ela simplesmente pensou na verdade aconteceu comigo também com um negocinho de madeira que era para segurar o cabelo isso aconteceu em o agadugu capital do burquina faz tiraram da minha cabeça falando isso é arma e assim na minha cabeça era só um negócio de madeira para segurar o cabelo mas tudo bem eles retiraram e tá bom ficou com eles fiquei triste porque eu gostava muito dele mas paciência na cabeça dela ela comprou essa faca em florenza pensando um trabalho de um artesão italiano muito especial quero levar de presente como lembrança para o meu pai então não parou para pensar calma aí eu não vou poder levar uma faca gigante na minha bolsa na hora de pegar um avião mas por sorte simplesmente retiraram ela não teve como levar para o Brasil obviamente a faca ficou lá o pai dela ficou sem presente mas menos mal porque não teve outras consequências a princípio quando você tem objetos considerados perigosos pode ter consequências mais graves é canivete tesoura objetos cortantes não pode e tudo que é orgânico também pois é Vabine então a gente está chegando atterraggio ritiro bagagli no ancesdo ritiro bagagli controllo del passaporto ritiro bagagli e puxida essas são as etapas na hora de sair do aeroporto como falei para você se você for uma pessoa completamente maluca que nem eu dá para você ver como é esse percurso no avião para ter uma noção de quanto tempo você vai levar mais ou menos para depois da aterrissagem ir para o controle do passaporte a retirada de bagagens e a saída e não precisa fazer isso mas isso traz uma tranquilidade a mais na minha percepção normalmente eu considero pelo menos uma meia hora para fazer isso no mínimo 40 minutos meia hora 40 minutos al momento del controllo del passaporto ti chiedono qual é o motivo do viagem qual é o motivo do viagem do viagem do viagem do viagem da qual città passa da dove arriva trovo não está aparecendo o processo tá bom já vai aparecer julia como que a gente sabe o que pode e não pode levar na hora de você comprar a sua passagem está tudo indicado em detalhes está indicado que não pode entrar na sua mala na sua bagagem de mão e na sua mala em geral ah sim normalmente para os voos que saem do Brasil tem o limite para as malas de 32 quilos cada uma o que eu acho completamente desumano porque uma pessoa enfim que pode pesar até não sei 90 quilos se precisa carregar volumes de 32 quilos cada uma fica limitada imagina uma pessoa que pesa como no meu caso quase a metade disso não vejo muito sentido na Europa o limite é de 23 quilos então uma coisa que eu sempre faço acho legal fazer é conforme vai preparando a sua mala vai pesando ela também eu pesei a minha mala no sábado passado só para ver se eu não estava muito louca eu não estava ficando muito pesada ela estava pesando 16 quilos e o que me mostrou que já perdi a capacidade de medir malas porque normalmente só de segurar consigo dizer se tem 23 quilos ou não mas 16 quilos no sábado significa que ainda consigo colocar duas ou três coisas se vai caber tranquilamente tudo sem ficar muito pesada porque existe essa regra dos 23 quilos em todos os países europeus por uma questão de direitos dos trabalhadores não é permitido despachar malas com um peso superior a 23 quilos porque a lógica é que os funcionários do aeroporto que passam o dia inteiro deslocando malas pegando as malas e colocando no próximo avião etc vão ter problemas de saúde de hora se forem volumes extremamente pesados então na Europa então se você reservar um voo você está na Europa vai para o Brasil para depois voltar para a Europa você está reservando um voo com saída da Europa ida para o Brasil e volta para qualquer país europeu o seu limite para cada mala vai ser de 23 quilos quando você está saindo do Brasil indo para um país europeu e voltando para o Brasil não tem esse tipo de regra para cada mala você vai ter o limite de 32 quilos eu pessoalmente acho legal sempre considerar 23 quilos me parece mais a minha sensação é estou respeitando os direitos dos trabalhadores no aeroporto apesar de ter os direitos de carregar mais peso além do que obviamente uma mala de até 23 quilos mesmo sendo pesada é uma mala que você consegue carregar na Europa existe esse conceito de uma qualquer um qualquer volume que está com você deveria pesar no máximo 20% do seu peso corpóreo 25% no máximo mais que isso começa 30% estourando mais que isso começa realmente a ser problemático porque provavelmente você não vai conseguir carregar e depender sempre de outras pessoas que vão carregar por você é um pouquinho chato porque nem sempre tem gente que está ali com tempo para te ajudar a carregar a sua própria mala acho que quanto mais leve mais a gente curte a viagem chegando no aeroporto eles vão perguntar para você qual é o motivo do viagem do viagem do viagem do viagem da quale città passa da dove arriva mi può mostrare il biglietto di ritorno ai mezzi economici per per il viagem dove la sua assicurazione mi dia il passaporto é isso que pode falar para você na emigração qual é o motivo del viagem qual é o motivo del viagem qual é o motivo da viagem sono qui per turismo estou aqui para passear como turista o que você precisa colocar nesse motivo da sua viagem precisa explicar porque você está fazendo essa viagem com base nisso porque ele pergunta isso para você com base nisso ele confere se o visto está coerente com o que você está falando você está entrando na itália com visto de trabalho vai precisar falar sono qui per lavoro está entrando com visto de estudo vai falar sono qui per estudiare está entrando com visto de turista brasileiro entrando na itália não precisa não precisa não precisa um visto mas automaticamente entrando na itália está com um visto de turista que dura até 90 dias exatamente como um italiano que entra no brasil automaticamente entrando no brasil ele é considerado um turista com visto de turismo que vai durar até 90 dias então na hora de você chegar é natural que façam essa pergunta para você julia eu já fui e não perguntaram nada para mim verdade as vezes não te perguntam nada mesmo do que vá travou para você né vou esperar um segundo do que vá significa onde você vai eles têm todo o direito de pedir para você o endereço o primeiro endereço onde você vai ficar então é legal ter um comprovante de reserva tudo isso se aplica para quem tem passaporte brasileiro para quem está entrando com passaporte europeu na verdade não tem nenhuma interação com algum ser humano porque vai passar num leitor ótico o passaporte aí eles fazem a leitura do olho e da digital e passa automaticamente na maioria dos lugares é assim pelo menos todos os aeroportos que eu vi nos últimos anos sempre foi assim para quem está chegando com um passaporte obviamente uma nacionalidade de outro país precisam conferir algumas coisas uma delas é o primeiro endereço onde você vai permanecer então é legal ter se você ficar hospedado na casa de alguém simplesmente uma carta escrita por essa pessoa falando que você ficará hospedado na casa dela com o endereço dela se você ficar hospedado em algum hotel o comprovante de reserva não de todas as reservas da viagem inteira mas do seu primeiro endereço a lógica é que se eles precisarem te procurar entrar em contato com você se eles têm um endereço então onde você vai a resposta é o seu endereço você mostra o seu comprovante de reserva por exemplo da qual ita passa Roma Venecia e Milano por exemplo da dove arriva da São Paulo em Brasília de São Paulo no Brasil da dove a riva é de onde você está chegando de São Paulo no Brasil gente assim agora estado mental deste momento eu vejo pessoas falando fique calmo nesse momento respira fundo não eu acho que não é questão só de ficar calma é questão de ficar feliz estão fazendo essas perguntas para você eu comemoraria no seu lugar eu comemoro nesses momentos porque que bom estão conferindo estão vendo se está tudo certo se todo mundo que está chegando está cumprindo com as regras está tudo em ordem está tudo tranquilo então não é só calma é alegria mesmo de sorrir para a pessoa que está fazendo de uma forma adequada o trabalho dela eu não comemoraria quando não tem nenhuma pergunta não conferem absolutamente nada eu comemoraria mais quando eles fazem o trabalho deles eles não fazem todas essas perguntas por antipatia mas porque é o trabalho deles ah Julia mentira já fizeram todas essas perguntas para mim foram super antipáticos me trataram mal para caramba é verdade às vezes a pessoa que está trabalhando está extremamente mal humorada extremamente cansada e paciência vamos enxergar essa pessoa como alguém que está trabalhando está extremamente mal humorado extremamente cansado ou às vezes antes de conferir o seu passaporte que está em ordem está tranquilo ele já passou por 10 casos extremamente complexos de pessoas que estavam mentindo escondendo informações ou alterando a realidade então às vezes ele chegou até você com muito estresse com muito cansaço com muita raiva que não é por sua causa é por causa de tudo que aconteceu até aquele momento então já aconteceu comigo por exemplo em Madrid que comigo tipo nada a ver mostrei o passaporte italiano enfim não fazia sentido que ficassem muito alterados comigo mas ficaram alterados porque eu estava com o cabelo muito curto sendo que na minha foto do passaporte eu estava com o cabelo muito comprido e eu fiz um grande sorriso eu fiquei é sim belo tipo o que você quer de mim acabou depois ficaram tranquilos eu passei tudo certo mas é verdade às vezes a pessoa na imigração está no nível de estresse muito alto eu não quero justificar a postura antipática de algumas pessoas eu diria que é a mesma coisa de quem chega do trabalho extremamente cansado e não fala oi pra ninguém em casa ele não está certo ele está fazendo a coisa errada mas não está falando oi para as pessoas que estão em casa por raiva contra aquelas pessoas mas por estar com o cansaço acumulado do trabalho então vamos distinguir as coisas sem justificar a postura do outro mas distinguir às vezes quem fala com você está estressado está realmente com muita coisa na cabeça então se perceber que está alterado você só mostra todos os papéis com muita alegria em ver que ele está trabalhando direito paciência em esperar que ele confira tudo com calma me pode mostrar o bilhete de retorno eles têm todo o direito de pedir para você a passagem de volta por quê? eu falei logo no começo ele pergunta para você qual o motivo da sua viagem você fala que é uma viagem de turismo ele tem todo o direito de pedir a passagem de volta para conferir se está dentro dos 90 dias ah mas Julia eu não imprimi a passagem de volta então que legal ter o comprovante no celular ter uma forma de comprovar que você tem a sua passagem de volta em direito de pedir me pode mostrar o bilhete de retorno ecco aqui ecco aqui seria a qui está hai mezzos economicos para o viagem que significa você tem como se sustentou ao longo da viagem e você pode e você pode mostrar dinheiro em espécie travel check que seria aquele tipo cheque para viagem cartão de crédito com cartão pré-pago com um valor nele suficiente para se sustentar na viagem cartão de crédito normal com comprovante que mostre que o seu saldo bancário é suficiente para se sustentar na viagem se precisa considerar 100 acho que 120 euros por dia tem essas é só procurar no google para ver o valor exato mas é mais ou menos isso como valor nossa mas por que que eles perguntam isso porque honestamente não é muito legal se uma pessoa entrar como turista ela tem somente o visto de turismo tem como então tem como ficar somente por um período curto dentro de que fica que tem que ficar dentro de 90 dias e ela não tem os meios para se sustentar para o país que está recebendo ela isso é problemático porque potencialmente uma pessoa que vai ter dificuldades em permanecer naquele lugar considerando que não tem cidadania é turista e não tem os meios econômicos para se sustentar certo então eles têm direito de pedir isso ecco aqui o 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 lhe tem todo direito de pedir para você também seguro de saúde ecco qui dove é a sua assicurazione ecco qui onde está o seu seguro aqui está me deu passaporte me deu passaporte julio mas eles vão fazer todas essas perguntas duvido quer garantir que vão ficar tranquilos se já fica com numa pequena pasta o comprovante da reserva de hospedagem do primeiro endereço onde você vai ficar passagem de volta seguro de saúde e um extrato bancário comprovante do seu cartão prepago ou o que comprova que tem os meios econômicos do ponto de vista financeiro de se sustentar e provavelmente só de ver aquilo dando uma olhada muito rapidamente vão ficar super tranquilos sim esattamente normalmente hai o diritto de portar 2 valigia da 23 kg e 1 valigia da 10 kg a mano 2 valigia da 23 kg como bagaglio da stiva 1 valigia da 10 kg como bagaglio a mano algumas passagens não dão direito a 2 malas mas somente uma então depende um pouquinho da passagem normalmente são 2 de 23 para despachar bagaglio da stiva e 1 de 10 como bagaglio a mano como bagagem de mão além dela você pode ter uma bolsa mais ou uma maletinha para o computador eu pessoalmente acho muito legal ter só um volume para viajar máximo 2 sim isso é importantíssimo portar no bagaglio a mano o que é necessário para 2 ou 3 dias porque eu porto sempre no bagaglio a mano indispensável para 2 ou 3 dias e inclusive no aeroporto eu sempre eu nunca peguei um avião sem fazer isso eu sempre coloco aquela película aquele plastico que tem no aeroporto que vem junto com seguro da mala tem que fazer isso não inclusive custa tipo 40 50 reais não tem um custo indiferente para cada mala mas eu prefiro colocar 50 reais naquele plástico que é para proteger a mala e ter a tranquilidade que ninguém tem como abrir a mala a mala não tem como estragar porque mesmo que ela seja jogada de um jeito meio ruim está hiper protegida então ela vai durar um tempão mala é cara enfim mala boa que dura no tempo é cara e se perderem a mala ou se acontecer alguma coisa com ela você tem um seguro então vai ter um reembolso que é muito alto tipo a 3 mil euros do que ficar com a dúvida a preocupação de o que vai acontecer com a minha mala é uma coisa minha não é todo mundo que faz isso mas em todos os aeroportos tem a possibilidade de colocar esse plástico para proteger ela que vem junto com um seguro e aí eu coloco na minha bagagem de mão o mínimo indispensável para passar dois ou três dias por quê? porque às vezes perdem a mala e ela pode chegar com 3, 4 dias de atraso para você então ter a tranquilidade disso eu ficar sem a minha mala por dois, três dias paciência eu acho que é muito bom o sentimento de desapego faz muito bem muitas vezes eu torço por perder a mala porque eu penso só que eu vou receber de seguro é muito superior ao valor que estava nela não, mas não torço por você perder a sua mala esato esato a volte controllano tudo altre volte vedono solamente o passaporto a volte fanno domande altre volte no esatamente a volte chiedono de vedere o bagaglio a mano é vero altre volte no isso com a gente também com o estrangeiro que chega no Brasil tem horas que eu não pergunto nada mostro somente o passaporte o meu documento de identidade que é o RNE registro nacional de estrangeiro no meu caso para os estrangeiros que moram de uma forma fixa no Brasil mas não tem cidadania e às vezes fazem milhões de perguntas mas por que você está aqui o que você está fazendo de onde você vem para onde você vai enfim é o trabalho deles se isso e se é obrigatório a assicuração é sanitária é obrigatório absolutamente obrigatório é muita gente tem essa coisa de colocar aquele plástico perfeito basta ragazzi basta que cosa vamos ver se vocês enviaram mais alguma coisa vamos descobrir já de perguntas vocês tinham pedido a pronúncia do terminal que eu falei no começo principais aeroportos internacionais na Itália vocês colocaram Roma Milano Veneza Bologna Nápoli os dois principais Roma e Milano vocês tinham pedido no Instagram área de check-in fica bem no começo do seu percurso no aeroporto a minha lógica chegando no aeroporto é sempre conferir primeiro de onde vai sair o avião para ter uma noção se está tudo certo com horário se o terminal é o correto é o que eu tinha previsto mesmo depois eu vou fazer essa coisa com a mala de colocar uma montanha de plástico nele ecologicamente não correto e não sustentável mas depois eu jogo fora aquele plástico junto com o plástico sempre é uma montanha mesmo de plástico é tipo um filme plástico muito forte e aí eu já pego aquele cartãozinho de seguro eu já sei que ele vai ficar junto com todos os outros papéis de documentação então enfim a passagem a reserva de hotel e aí eu sempre tiro foto dele também e aí eu vou fazer o check-in normalmente eu chego antes deles abrirem para o check-in e mesmo assim eu entro na fila porque assim eu estou entre as primeiras pessoas e eu tenho todo o tempo do mundo depois para fazer todo o resto do procedimento de conferir a bagagem de mão de chegar até o avião enfim de me preparar ficar bem centrada antes da viagem sim eu sou sim aeroporto fiumicino é o principal é verdade eu sou estrema com os voos eu eu não falei tudo que eu tenho de técnicas para o avião quando arrivo in italia mi possono fare tutte le domande que vogliono que rispondo contenta é uma perfetta strategia perfetto é a coisa mais importante em assinuto sim esato roma fiumicino e milano malpensa com certeza são os dois aeroportos principais que recebem voos internacionais roma fiumicino que é bem grande e milano malpensa que também é grande são aeroportos legais também tá então além de toda a chatice que a gente falou do ponto de vista burocrático depois tem as lojas tem enfim a dinâmica esse de aeroporto que é a coisa mais legal na verdade que ficar ali sentado vendo as pessoas viajando indo vindo chegando se abraçando se beijando sonhando com a viagem e brincando entre elas que na verdade é a parte mais legal é a parte mais divertida então legal pensar em todo o resto deixar resolvido para curtir esses aspectos Julia como que faz o discurso em italiano das comissárias de bordo tá tudo aqui vou fazer assim vou colocar as respostas delas posso cambiare posto no não é possível l'orario previsto per la partenza é confirmado sim siamo in orario siamo in orario o in ritardo abbiamo un ritardo di 20 minuti potrei avere un bicchiere d'acqua fra poco adesso dobbiamo terminare l'imbarco e dopo il decollo le porto l'acqua já vou traduzir um momento a que hora é servita la colazione a que hora é servito o pranzo a que hora é servita a cena fra un po' eu nunca falo um orario sempre falo ah daqui a pouco potrei avere un altro caffé certo e aí eles esquecem cosa c'è da bere acqua succo coca-cola e fanta cosa preferisce às vezes também tem vinho champanhe gente assim álcool novo eu conheço muita gente que fala claro toma minha taça de vinho assim eu durmo feliz primeiro álcool e durmo feliz qualquer neurocientista arrepia ouvindo isso o seu corpo não tá feliz quando tem álcool no seu corpo não fica bem então álcool eu vou pra mim são dos que não combinam muito bem não mas somos adultos né quanta pastite sona em questo volo o resto acho que é mais fácil a que hora serve não desculpa vamos voltar um pouquinho uai travou mas por que que hoje tá travando o meu word aqui pra vocês Julia você já mostrou nos stories o que você faz para se preparar antes do voo é interessante só que nos stories depois se perde tá bom vou nesses dias vou gravar um videozinho pra vocês mas assim eu sou completamente louca com essas coisas é loucura a nível extremo mesmo porque eu tenho a meia específica para com a outra meia específica com a calça específica com o creme das pernas específico com a bolinha de não sei o que com o negócio pra colocar aqui no pulso com outro negócio pra tampar os ouvidos com outro negócio pra cobrir os olhos com outro negócio pra acompanhar a cabeça que você acha que é aquela almofadinha não é almofadinha é um suporte aqui feito pra isso um monte de coisa só pra voo que assim não são obrigatórias nem de longe mas eu gosto muito de usar porque melhoram poderia ter um copo de água fra pouco adesso dobbiamo terminar o embarque e depois o decolo le porto l'acqua daqui a pouco precisamos terminar o embarque e depois da decolagem eu vou trazer uma água pra você a que hora a que hora é servida a que hora é servida o pranço a que hora é servida a cena pra um pouco que horas vão servir o café da manhã o almoço ou o jantar daqui a pouco provavelmente eles respondem isso mas eles estão certos eles têm que esperar um momento sem turbulências onde está tudo no jeito para servir a comida poderia haver um outro café certo poderia ter um outro café claro gente assim você pediu café esqueceram de trazer café pra você paciência tenha um pouquinho de calma também café assim pra mim é muita água um chá muita comida porque eu gosto muito de comer quando estou viajando mas isso é uma coisa minha e dormir pra caramba e ter o seu corpo extremamente relaxado quando eu vejo pessoas que estão no avião estressadas e começam a tomar café e depois uma taça de vinho estão ali com uma calça jeans pra mim você tá batendo nada faz sentido você quer que o seu corpo descanse e toma café não vejo nenhuma lógica quer dormir bem e tomar álcool não consigo entender a lógica quer que o seu corpo relaxe e tá com uma calça jeans desculpa mas não entendo então café eu tomo sim mas na hora de chegar e café de avião é uma das coisas piores que eu já experimentei na vida então também você não tá perdendo nada se não tomar café tomar um chá quente com um pouquinho de limão faz bem seu corpo agradece vou parar de ser a mamãe da situação cosa cê de beber água suco coca cola e fanta cosa preferisce o que tem para beber água suco coca e fanta não tem uma palavra em italiano para falar refrigerante então falamos os nomes deles perfetto Julia mostra a tua pazzia que depois nós decidimos que cosa usare em um volo da LATAM eu vi uma senhora que a chiesto tante bebida alcolica eu não 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 ok é assolutamente falsa essa coisa l'alcol impedisce de sentire o sonho que é diferente se o álcool fizesse eu não tenho nada contra vinho coquetéis etc quando se trata de uma degustação para saborear eu acho o máximo mas o álcool pense comigo quando você se você beber amanhã você acorda bem você acorda descansado relaxado cheio de energias nunca certo então o seu corpo não descansou o seu corpo trabalhou para caramba para eliminar o álcool do seu corpo ao longo do sono então ele não descansou na verdade então é uma ilusão de descansar relaxar ficar mais com mais vontade de dormir na verdade é o seu corpo que está pedindo uma trégua porque ele precisa trabalhar para eliminar aquela substância do seu corpo então o seu corpo não está relaxando agora você já tem o seu corpo o seu corpo já está tendo o trabalho de sair de um continente para ir para outro se adaptar a um novo clima e muitas vezes a uma nova estação do ano às vezes sai do Brasil no verão chega na Itália no inverno ou vice-versa ele já tem o trabalho gigante de mudar o fuso horário ou seja quando para ele é meia noite no Brasil e você está na Itália são sete horas da noite quando na Itália são sete horas da manhã no Brasil são duas horas da madrugada ele já está tendo todo esse trabalho gigante de adaptação ainda por cima bem na hora da vida e ele está em um ambiente extremamente seco que é o avião desconfortável porque não é uma cama grande é um assento espremido no meio de várias outras pessoas desconhecidas e às vezes com muitos barulhos que ele não está acostumado a ouvir e ainda por cima se coloca álcool assim coitado do seu corpo eu acho mais legal cuidar bastante do corpo para viajar bem comer fruta tomar água se cuidar mesmo para conseguir relaxar vai bem que maravilha vado a Verona em Itália para a primeira volta verão minha nipote a Verona fantástico fantástico não porque confusa e paura não não confusão e paura não depois vai rever toda a live com calma se perceber que tem mais alguma dúvida alguma insegurança alguma reflexão qualquer coisa que você queira saber manda para mim no Instagram assim eu vou colocando nos stories nos próximos dias quem sabe a gente vai fazer mais uma live sobre esse assunto mais para frente quando pegar outro avião talvez na hora de voltar da Itália para o Brasil eu vou viajar agora na sexta-feira então com certeza na quinta-feira vou mostrar para vocês no Instagram um pouco da da minha dinâmica do dia-a-dia preparação das malas as malas na verdade já estão prontas e na sexta-feira eu vou compartilhar tudo com vocês vocês vão viajar junto comigo então qualquer dúvida que passar para a sua cabeça mande para mim porque vai ser uma inspiração para eu dar mais conteúdo para você de qualidade Baccia a tutti Buona settimana Buono studio Buono italiano Buona prática e nos vemos na semana que vem diretamente da Lugano segunda-feira que vem sempre às 14 horas horário de Brasília como sempre vamos continuar com todos os nossos aulões obviamente já estarei em Lugano vou contar para vocês um pouquinho o sobre a sedagem Baccia a tutti e buona settimana o sobre a sedagem o sobre a sedagem